Quantas vezes você fez as malas, sua coragem não passou da sala Doeu, sofreu, se arrependeu, percebeu que o amor da sua vida ainda era eu E só pra te lembrar, o que eu te dei outro não vai te dar Sou seu num total de 100% e só pra te lembrar, nunca houve fingimento Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua Do mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua E lembrar, o que eu te dei outro não vai te dar Sou seu num total de 100% e só pra te lembrar, nunca houve fingimento Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua Do mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua